Futebol na Globo, aqui é emoção! Bola volta com ele, com espaço para o cruzamento, teve desvio, Ederson contra a impunidade e ele não saiu com a bola não, o torcedor reclama. Na frente, maravilha. Tápia com o lançamento para ninguém, completa aí para o Nunes, no mano a mano, do jeito que ele é muito forte, o cruzamento na segunda trave, a bola fica na esquerda, Neymar para o meio, olha o gol, e Charles, não tem sobra, não tem gol! Corzo. Sobra a peruana, mais uma vez, já marcado o impedimento. Vai lá, Luiz. Já subiu a bola, chega aí, aqui na esquerda, Lopes no cruzamento, na segunda trave, primeiro, e não era um lance difícil para ele. Aquilo que eu falei, né, as movimentações, o conceito, tá? Neymar, levantou, bola boa, bola longa, para trás, lá vem Brasil, Rafinha levantou, Richardson, para fora, para fora, numa jogada bem trabalhada pela seleção brasileira, Richardson cabeceando para fora, para você curtir mais uma vez, Bruno Guimarães. Entrada da grande área, erra o passe, Neymar, olha a sobra, Bruno Guimarães, chegou dividindo. Yotum, Rafinha. O Brasil vem para a direção, o cruzamento, Richardson, gol! É do Brasil, Richardson, o jejum acabou, eram quatro jogos, foram oito finalizações, sem marcar um gol. Não está vendo as linhas. Ele marca um impedimento. Demorou demais. Peru zero, o Brasil também zero, não vale o gol de Charleston. Ganhou. Vem a seleção peruana mais uma vez, o cruzamento do Yotum. A seleção peruana mais uma vez com o Carrijo. No mano a mano, ajeitou o Carrijo. Casimiro para ninguém. Ficou na futebol do Brasil, Neymar recebe do Rodrigo. Entrar nessa briga. Rodrigo consegue o cruzamento. Richardson vem atrás da bola, tem briga intensa. Peru zero, o Brasil também zero. Ajeitou, ganhou. Bola tocada, ela vem Neymar, cara, bateu para o gol, ganhece, pegou. Olha a sobra. Renan Lodi, ainda cabe o cruzamento. Tira a seleção peruana. Tentou ali o Casimiro na entrada da grande área, o desarme foi do Paulo Guerreiro, tirou o juizão do lance. Corzo, cai Corzo. Entrada da grande área, a jogada foi bem trabalhada aqui na esquerda. Paulo Guerreiro bateu da grande área, tenta na habilidade. Trauco no cruzamento. O tapa é o cara dos lançamentos. Ele é volante de origem. E o Brasil vem para cima. Casimiro, beleza de bola. Para o Rodrigo, bateu o trafado no momento do chute. Lodi para dentro. Sai do gol. Era buscando um contra-ataque. Rodrigo, foi puxado, driblou, caiu, o juizão estava perto. Falta marcada, o Casimiro dá uma dura no juiz. Era para a seleção brasileira. Diniz bravo, hein? Falando com o quarto árvore. E você consegue entender qual o motivo da raiva, Brizola? É, ele é bom. O segundo tempo. É o mesmo, e é o Paulo mesmo que foi embora. Então, como sempre, como você está acostumado, né? O do clima antes do... Rodrigo se livrou da marcação, tenta o lance, perdeu a divisão. Por enquanto, 0x0. E você ligado, torcendo, bom toque. A ideia era boa, houve um toque de mão. O Casimiro aparecia como elemento surpresa. Cartão amarelo. Guimarães. Neymar. O toque para o Bruno. Volta para o Brasil. Neymar capricha no cruzamento. Cruzamento dessa vez para a entrada da grande área. E a primeira vez. Grimaldo entrou agora. É garoto, está cheio de gás. E aí parou na experiência do Casimiro. Grande área. Carígio faz a distribuição. Um chute. Neymar. Passa pelo Rodrigo. O Brasil erra. Lá vem o Brasil. Danilo bate para o gol. 12 no segundo tempo. O Brasil fez um gol. Aliás, fez dois gols no primeiro tempo. Os dois anulados por impedimento. Um com Rafinha, outro com o Richares. O Talod. Neymar. Longa para o... Vamos ver o Brasil. Falta marcada. Falta em Rafinha. Uma coisa que a gente... Óbvio, será falta aqui no Grimaldo. Grimaldo cai. Vem aí cartão. Amarelo para Bruno. Passamento para o Richares. Ele está na briga. E acaba ganhando. Vinícius Júnior foi cortado. Entrou o Rafinha. Depois do Anthony foi cortado. E o Beleza de bola. Casimiro levantou na cavadinha. Galeza e sai do gol. Está aí o Neymar. Vai se levantando. Quase. Joutum. Cobrando o escanteio na pequena área. O Brasil tenta acumular ali. Os jogadores talentosos. Rafinha bateu para o gol. Galeza. Olha aí a finalização. O Brasil agrupou ali Neymar, Rodrigo e Rafinha. Saiu o chute. Bem Rafinha defende. Contrações. Todo instante você tem os números do jogo aqui no Sport TV. Teve uma cotovelada segundo o árbitro. Vai lá Luiz. Bola longa para o Lodge. Consegue o domínio. Mais um erro da seleção brasileira aí. Outra bola que fica na fogueira. Fica mal tocada. Marcada a falta. Falta para o Brasil. O Brasil não está legal não. E o passes. Neymar capricha no cruzamento. Entra no gol. Gol. É do Brasil. Marquinhos. Ele é bom demais nessa bola aérea. Marquinhos coloca...